A Ubisoft acaba de anunciar algo inusitado, olha só que interessante. Shadow Break será o mais novo game da empresa que será lançado para aparelhos mobile. O título levará a marca Tom Clancy's que traz um shooter multiplayer em tempo real onde os jogadores irão controlar um grupo de soldados. Você enviará unidades para atacar ou defender bases em combate PVP online. Olha que interessante, basicamente será um Ray-Bone 6 para smartphone. O game vai oferecer uma grande variedade de armas, equipamentos e soldados, podendo personalizar até o seu personagem. Para cada vitória em seu esquadrão, todo o seu time será recompensado. Como estamos falando da Ubisoft, acredito que existirá uma moeda para o game, o conhecido game caça-níquel. Shadow Break está agendado para este ano, mas a Ubisoft não revelou uma data específica ou preço. O game chegará tanto para iOS como Android. E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Ao meu ver, é bem interessante. O mercado mobile cresce a cada dia e notícias como essa fortalecem ainda mais o compromisso que as empresas estão adquirindo. É isso aí, obrigado por assistir mais esse vídeo, um abraço a todos e fui!